Música Ela está presente em vários momentos do dia a dia. A água está à nossa disposição. Mas já imaginou se não fosse assim? Há três anos o estado de São Paulo viveu uma intensa crise hídrica. Hoje esse é um assunto infelizmente pouco comentado. Pensando nisso, a Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp organizou um fórum permanente em setembro com o tema Conservação e Recuperação do Solo e da Água. Talvez se a gente fizer uma avaliação aí da disponibilidade hídrica nossa frente à disponibilidade hídrica do Nordeste, nós estamos numa criticidade maior que eles. Cabe à sociedade também, nesse momento, não somente ser atuante naqueles momentos mais críticos, mas acho que tem que ser permanentemente atuante. Acho que questionar as empresas de saneamento, questionar quem atua na questão de solo, de água, de produção agrícola e em todos os setores. Segundo os palestrantes, é necessário que o assunto permaneça em pauta, para que a população não se esqueça de preservar os recursos hídricos com ações simples do cotidiano. No entanto, além de evitar desperdício, o reuso deve ser incentivado. A água que cai no nosso telhado, a gente, ao invés de procurar levar essa água o mais rápido possível para a rua, ou para um lago, ou para algum local próximo da residência, procurar infiltrar isso. O esgoto que é gerado em uma comunidade, ou o efluente que é produzido em um abatedor, ou na produção de bois e porcos, pode ser utilizado na cultura agrícola, desde que corretamente tratado. Mas um assunto está ligado ao outro, e não é só a água que merece cuidado especial. Não dá para se falar de qualidade de água sem se falar de qualidade do solo. Então, o solo, na verdade, é o grande filtro, é por onde passa toda essa água que vai para os mananciais. Então, preservar a qualidade do solo significa preservar a qualidade da água. Então, os dois andam juntos, você tem que tratar os dois igualmente em termos de importância, de preocupação ambiental e também de legislação. É muito mais corriqueiro de se entender a preocupação com a água, a preocupação com a poluição dos corpos hídricos. Mas a gente quer chamar a atenção da população também para a importância do solo, que é muitas vezes esquecido nesse meio campo. No evento, a ênfase foi no cuidado com o meio ambiente de maneira mais ampla, conscientizando a população que é necessária uma visão mais geral quando se trata de sustentabilidade. Nós temos bastante experiência no mundo todo sobre os efeitos muito negativos da degradação de solos. Isto é a nossa terra que nos sustenta. Nós queremos suportar ideias, metodologias para preservar o solo, que afinal é muito mais do que uma preservação do solo. Isto serve para preservar os serviços ecológicos que nos sustentam, inclusive a qualidade das águas. A universidade tem papel na busca por melhorias ambientais, uma vez que pode criar mecanismos que facilitem a conservação dos recursos naturais. A gente tem procurado trazer algumas inovações. Ao invés de construir sistemas que dependam de alguma empresa, a gente pode construir esses mesmos sistemas utilizando uma tecnologia mais simplificada. Nós estamos aqui fazendo algo que vai ser uma prática daqui a 10 anos, talvez. Então, acho que a universidade tem que estar com um pé no hoje, mas um pé no futuro também. Legenda Adriana Zanotto